Operação especial para atender o público da tradicional romaria de Aparecidinha neste domingo em Sorocaba. Vamos saber detalhes, as informações ao vivo com a repórter Rani Oliveira, mudança de trânsito, etc. Não, Rani, boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que nos acompanham. Para essa romaria que vai ser na manhã de domingo, bem cedinho, por volta das 5 horas da manhã, vai ter algumas interdições pelos agentes da UBS, justamente para o pessoal conseguir passar. Então, o tráfego de carros vai ficar um pouco comprometido em algumas ruas. Então, a interdição vai começar às 10 horas da noite do sábado em algumas ruas aqui. Eu vou citar as principais, tá? Na rua Joaquim Machado, Otaviano Félix Pereira e também no Largo Santo Antônio e José da Silva, para a montagem das barracas. Então, vai ser o seguinte, os fiéis vão sair lá das ruas do centro, da catedral, por volta das 5 horas da manhã do domingo, vão percorrer por algumas ruas até chegar na catedral de Aparecidinha, que é ali o final do trajeto. São pelo menos 16 quilômetros que eles vão percorrer. Então, durante esse trajeto, os agentes estarão espalhados por essas ruas, indicando as interdições e também indicando rotas alternativas para os motoristas. Lembrando que também, para quem precisa de ônibus para participar da rumaria, algumas linhas de ônibus estarão funcionando em horários alternativos, um pouco diferente. Então, algumas linhas vão funcionar a partir das 4 horas da manhã, para que todo mundo que queira participar consiga chegar até lá bem cedinho e sair aí nesse trajeto, nessa procissão, a Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que é um gesto já tradição aqui na cidade, há pelo menos 100 anos. Os fiéis fazem essa rumaria, alguns pagam promessa, outros aproveitam para agradecer mesmo, fortalecer a fé. Então, vai ser no domingo, por volta das 5 horas da manhã. E eu quero saber, Barazal, se você vai participar, porque você comentou aí que você conhece essa tradição. Quero saber se você vai participar. É muito bom, sim. É muito bom, mas eu não sei se esse ano eu vou não, viu, Rani? De qualquer forma, vai sair então lá da matriz, lá no centro, a catedral, não é? Igreja Catedral de Sorocaba e vai terminar no Santuário em Aparecidinha, aqui atrás da televisão, no bairro de Aparecidinha. Enfim, e a gente relembra aqui que em Sorocaba é proibido soltar fogos, aqueles barulhentos, não é? E existem aí algumas pessoas que na rumaria chegam a soltar fogos. Só estamos lembrando que realmente é contra a lei e faz mal aos animais. E como a rumaria é muito cedo também, às vezes atrapalha quem está dormindo no domingo, não é? Quando tem muitos fogos que são soltos ali durante a rumaria. Eu lembro que existem idosos que estão dormindo também, doentes. A rumaria passa perto da Santa Casa, perto de hospitais. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de consciência também, se estamos elevando o pensamento, enfim, fé, respeito, a religiosidade, a gente também tem que pensar, às vezes, apesar de que é realmente uma celebração, a gente tem que pensar um pouco, às vezes, se vai soltar uns fogos ou não. Enfim, né? Mas aí é de cada um, né, Rani? Exatamente. A ideia é que seja uma procissão tranquila, pacífica, até mesmo para garantir a segurança das pessoas que estão participando da rumaria, né? Então, aqui em Sorocaba não é permitido o uso de fogos de artifício, como é geralmente em alguns lugares acontecem. Antigamente, o pessoal usava bastante para celebrar essa data, para celebrar essa procissão, mas aqui, como você disse, não vai ter. Então, tem tudo para ser um trajeto tranquilo, com muita fé, com muita devoção à Nossa Senhora. Sabe o que é bonito? Ao invés daquele barulho dos fogos, daquela bateria de fogos, o que é bonito seria, de repente, uma oração de ponta a ponta. Vai orando de ponta a ponta, de repente, voz um pouco alta. Com certeza deve ser um som muito mais agradável do que aqueles fogos de artifício. Mas tudo bem, está feito o registro, a gente vai acompanhar. Segunda-feira tem a reportagem completa, tá bom, Rani?